Boa tarde para você, Deus abençoe você e sua família. Gente, é espetacular e é impressionante como a gente deve ter um carinho, um relacionamento com os nossos santos anjos. Os anjos são presenças maravilhosas de Deus na nossa vida, não esqueça disso. Reza comigo agora gente, com fé, com esperança, com muito amor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a moção dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de ver julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Salve Maria, filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, E a Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos agora rezar contemplando os mistérios gozosos. Primeiro mistério gozoso, a anunciação do anjo à Nossa Senhora. Olha que beleza, e eu vou rezar esse primeiro mistério com a Hilda Santos Diniz, a Hilda aqui de São Paulo. Oi, Hilda, boa tarde. Boa tarde, Pedro Juarez. Oi, Hilda. Nossa, eu estou tão feliz por receber o Senhor na minha casa. Ah, mas eu também estou muito feliz por você estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado, viu? Seja bem-vinda, viu, bem? Muito obrigado, padre. Fica com Deus também. Me conta para quem que nós vamos rezar, bem? Ah, pelo Arthur, pela saúde das minhas filhas, do meu filho, minha e do resto da família. Então vamos rezar, sim. E para vocês todos aí. Muito obrigado, bem. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Fica com Deus. Amém. Vamos ver, Pedro. Vamos rezar. Tá, vamos rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Bom nosso que cada dia nos vai hoje perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos insiste cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus o vai por nós pecador agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus o vai por nós pecador agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos dos séculos. Hilda, muito obrigado. Deus abençoe você. Nossa Senhora te proteja, Hilda. Olha que no segundo mistério nós contemplamos a visita que Nossa Senhora faz para sua prima Isabel. Levando Jesus para ela. E eu vou rezar agora com a Herotildes de Menezes Silva. Herotildes é da cidade de Pompéia, em São Paulo. Herotildes, boa tarde. Boa tarde, padre. Tudo bem? Eu estou bem. Você está bem, Herotildes? Estou bem. Sua bênção, padre. Deus abençoe você. Seja bem-vinda. Me conta para quem que nós vamos rezar esse terço. Padre, eu quero rezar para os meus cinco filhos, que Deus abençoe todos. Isso. Amém. Especialmente pela Elisete, que o filhinho dela está com sete dias de nascido hoje. Que beleza, gente. Que beleza. A maior alegria da minha vida é estar rezando para o Senhor hoje. Oh, que graça, hein? Olha que beleza. E por todos aí da Rede Vídeo, especialmente pelo Matheus que você pegou para mim, pelo Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe todos. Amém. E pelos dois netinhos, Mateus e Gabriel. Isso mesmo. Vamos rezar e colocar no colo de Nossa Senhora, assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó, por nós, que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixe cair de tratação, mas damos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Erotildes, um beijo para você, Deus abençoe muito a sua família e você, viu? No terceiro mistério, nós contemplamos o nascimento de Jesus, que alegria contemplar esse momento em que Jesus nasce para nos salvar E eu vou rezar com Antônia Liduína, Antônia da cidade de Mombassa, no Ceará, Antônia, boa tarde Boa tarde Antônia, seja bem-vinda para a gente rezar, Antônia É um prazer, padre, fala com o Senhor, eu estou vendo Deus abençoe você, o prazer é meu, estou feliz de você estar aqui com a gente, me conta aqui, para quem nós vamos rezar? Vou rezar pela minha filha, Amanda Isso E por toda a minha família Ótimo Por todos os meus amigos e amigas Isso E em especial pela minha amiga Zezé, que ela está com problema de saúde, pela cura dela Com certeza, vamos confiar nisso Por todos vocês da rede de vida Muito obrigado, bem, vamos rezar assim Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rovesse por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rovesse por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rovesse por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado Antônia, Deus abençoe você e sua família No quarto mistério nós contemplamos a apresentação do Menino Jesus no Tempo E eu vou rezar esse quarto mistério com a Sirlene Maria Silva A Sirlene é da comunidade do Baixão, lá de Monte Azul, em Minas Gerais Ô Sirlene, boa tarde Boa tarde, padre Ô Sirlene, seja bem-vinda, Deus abençoe muito você, viu Me conta aqui, pra quem que nós vamos rezar, Sirlene Eu quero rezar pro meu marido Minervino, pros meus filhos Michael Pra minha filha Michele, pra Suelen e pra Micaelen com o namorado Luciano E também quero rezar pro meu pai, a minha mãe, meus irmãos, pros meus cunhados e sobrinhos E também pros meus tias e o meu sogro E pro nosso grupo de oração, caminhando com Cristo E pro nosso padre Genival Vamos rezar então com fé Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Silene, quem rezou com a gente aí? A minha filha Michele e a minha família, minha mãe, o irmão, meu marido Um beijo pra todo mundo aí, viu? Aí lá da comunidade do Baixão, Monte Azul, em Minas Gerais Vamos rezar o quinto mistério agora, nós vamos contemplar a perda e o reencontro do menino Jesus no tempo E eu vou rezar agora com a Maria Cecília Aydar, Maria Cecília é de Vista Alegre do Alto, em São Paulo Maria Cecília, boa tarde Boa tarde, padre Tudo bem, Deus abençoe, tudo bem com você Maria Cecília? Graças a Deus, padre Seja bem-vinda Olha, hoje é um dia especial, viu, padre? Ah, é? E quais as intenções pra gente rezar? Eu vou colocar as intenções, assim, da minha família todinha Isso A nós o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Maria Cecília, quem rezou com a gente aí? É a Cidinha, aquela que mandou a cartinha para o Senhor na semana passada Ah, que beleza, Deus abençoe, um beijo Cidinha, Deus abençoe, viu? Obrigado, viu? Gente, nós vamos rezar agora, Salve Rainha, eu quero lembrar do Gustavo Fraguas Gonçalves O Gustavo vai fazer uma cirurgia hoje, é, vai fazer uma cirurgia hoje, nós vamos rezar pelo Gustavo E quero rezar também aqui, ó, quero rezar pela saúde da Márcia Rocha Pela Isabel Cândido Mendes e a sua mãe Lídia, lá de Crato, no Ceará Estamos rezando por vocês Também a Paula Lima e o Verne Rocha, que pede a graça de um emprego E pela saúde do Joel Vasconcelos Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança, Nossa Salva A vós bradamos, degradados filhos de Eva A vós suspiramos, vendendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa, se os vossos olhos misericordiosos nos ouvei E depois desse desterro mostrai-nos, Jesus, bendito, o fruto do vosso ventre Ó, clemente, ó, piadosa, ó, doce sempre, Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Seja mais esse dia todo em louvor a Virgem Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém